Para ver o sol brilhar Onde me vou perfilar Entre os que vou lhe adorar Se acaso você for meu amor Ao voltar, vai voltar bem vida E qualquer que seja a cor O pintor vai pintar mais linda Percurou o rumo, o sinal de achar Só a prazer, se é você quem dá Tem minha chave e o segredo Lá, lá, o que aumentou o carro e fez um rei Lá, lá, mas sempre acerto onde eu errei Lá, 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 eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Lá, 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 o que aumentou o carro e fez um rei Lá, 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 mas sempre acerto onde eu errei Lá, 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 eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar é meu olhar feliz Para o mundo sem cantar Basta ouvir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me for perfilar Entre os que vão lhe adorar E se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem linda E qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Percou o rumo se não lhe achar Só há prazer se é você quem dá Minha chave e o segredo Lá, 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 que ao me tocar me fez um rei Lá, 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 mas sempre acerto onde eu errei Com o tratamento Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Né, mais do que eu sonhei Lá, 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 que ao me tocar me fez um rei Lá, 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 mas sempre acerto onde eu errei Com o tratamento Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Pará, ao me tocar me fez um rei Pará, mas sempre acerta onde eu errei Pará, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Pará, que ao me tocar me fez um rei Pará, mas sempre acerta onde eu errei Pará, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Pará, não me tocar me fez um rei Pará, mas sempre acerta onde eu errei Pará, eu hei de lhe perder Pará, eu vou fazer um rei Pará, eu vou fazer um rei